Pergunto-me até que ponto nós não deveríamos, por exemplo na educação, também permitir ali onde às vezes há pouca inovação, pouca autonomização dos professores, porque é tudo decidido no Ministério, a gente diz ainda da 5 de Outubro, acho que já não é na 5 de Outubro, mas é a imagem que ficou, porque é que professores, auxiliares de ação educativa, outras pessoas da comunidade educativa que tenham um projeto educativo novo, um projeto educativo até especializado, que seja por exemplo a António Arroio, que toda a gente aqui em Lisboa conhece, ou Machado Santo das Artes, mas porque não há António Arroio das ciências, ou do jornalismo, ou das línguas, ou uma escola pública internacional, fazer essa proposta ao Ministério da Educação e depois ser uma escola pública, com os salários pagos aos professores como funcionários públicos, mas com uma governação de escola diferenciada. Acho que isto tornaria a nossa administração pública e o nosso Estado mais flexíveis, mais inovadores, atrairia mais gente nova e é uma possibilidade de nós, ao menos podemos dizer às pessoas, que o nosso contrato social não está esgotado e ainda tem espaço para inovação.